Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar 6 dicas, 6 macetes, 6 segredos de como vender brigadeiro gourmet no verão, tá? Então se você tá na Pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de emprego, gostaria de montar uma microempresa pra vender brigadeiros na rua ou de repente pra empresas, pra eventos, vender, né gente, pras pessoas no Instagram por encomenda, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar, aproveite o verão, faça uma renda extra ou transforma esse negócio na sua renda principal, tá bom? Só antes, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí, deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeo de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim a gente sai da Pindaíba, dá a volta por cima, dá um pontapé no nosso chefe, né? e se torna o nosso próprio dono, se torna empresário, tá bom? Bom, antes da gente ir direto pro papo de hoje, eu só quero te dizer também que eu estou todos os dias online lá no Instagram, com muitos stories pra vocês, vou deixar o meu nome aí, o meu arroba aí na tela pra vocês então, se você quiser me conhecer um pouco mais assim, vida pessoal, vai lá e me segue no Instagram, tá bom? e bora lá pro vídeo de hoje antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores brigadeiros gourmet então, se você quer aprender, fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar o melhor método de aprender a fazer brigadeiro gourmet pra lucrar muito e tirar um salário superior a 3 mil reais por mês sim, amiga, amigo, 3 mil reais por mês, tá bom? bom, quinta dica então, pra quem quer vender brigadeiro no verão, na rua higiene é tudo, gente tenha higiene na hora de fazer os brigadeiros luva, gente, tudo é esterilizado tudo com muito álcool bancadas, limpe tudo antes de fazer os brigadeiros, tá? isso é muito importante é higiene em primeiro lugar eu não poderia deixar de dar essa dica aqui que parece óbvia, tá? mas não é eu não poderia deixar de dar essa dica aqui pra vocês ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, né? no nosso mundo então, quinta dica, gente, rapidona essa quinta dica higiene é tudo cuide do preparo, tá? tudo com álcool, limpe tudo antes e depois sabe? faça o que você já faz aí na sua casa pra manter a higiene da casa mas muito mais ainda, tá bom? bom, quarta dica, gente quando você for fazer brigadeiro gourmet pra vender na rua o que eu recomendo é que você, antes de vender esses brigadeiros antes de sair pra rua pra vender ou pra fazer entregas que você deixe pelo menos duas horas esses brigadeiros no freezer gente, o título do vídeo é como vender no verão verão aqui no nosso país chega a fazer 40 graus aqui onde eu moro é em Santa Catarina é o lugar mais frio do país é um dos lugares mais frios do país onde eu moro mesmo é frio pra caramba aqui e no janeiro, fevereiro, março chega a fazer 36, 37 graus aqui, tá? e se você mora num estado que é verão o ano inteiro enfim gente, é bem importante esse resfriamento não chega a congelar os brigadeiros tá? mas é importante esse resfriamento antes de sair de casa pra que logo que você saia de casa os brigadeiros não derretam eu fui passar férias esse ano quem me acompanha lá no Instagram viu que eu fui passar férias numa cidade maravilhosa do nosso país que é Fortaleza no Ceará né? apaixonei por aquela cidade e lá tem muitos ambulantes eu conversei com alguns deles e vi a rotina de vida deles e eu vi que muitos não cuidam dessa parte tá? muitos simplesmente fazem e levam pra vender chega na hora de vender ou na hora de fazer entrega o brigadeiro já não tá com aquele aspecto top tá? então duas horinhas no freezer antes de sair vai ajudar demais tá bom? seguindo pra nossa terceira dica gente eu vou recomendar que você use também se você vai vender na rua se você vai fazer entregas que você use uma caixa de isopor de preferência com rodinhas tá? pra levar o seu os brigadeiros de um lado pro outro por mais que na hora de oferecer às vezes você vai né? tirar uma parte ali da caixa de isopor pra oferecer e tal mas leve na caixa de isopor afinal a gente tá falando de verão né? e pra ficar bem conservado e tudo mais recomendo que você faça isso se você tiver condições além da caixa de isopor conseguir colocar rodinhas pra você conseguir andar muitos quilômetros por dia isso vai ajudar demais isso vai ajudar demais no teu conforto mais no teu conforto assim né? pra caráter de venda não vai mudar muito mas se você se sentir mais confortável no teu dia a dia né? com menos peso e tudo você vai caminhar muito mais e vai conseguir oferecer pra mais pessoas isso no final das contas vai retornar em lucro pra você tá? dica número número 2 gente dica número 2 é pra você além da caixa de isopor usar um papel alumínio dentro dessa caixa de isopor o papel alumínio gente ele serve tanto pra manter o calor então por exemplo muitas pessoas que usam vendem marmitas usam mas também ele serve pra dar uma ajudada também na questão do resfriamento ali e isso vai te ajudar também a manter os brigadeiros conservados né? ali dentro da caixa de isopor então é um macete a mais que eu tô dando aqui pra vocês tudo que eu tô falando aqui pra vocês nesse vídeo até a dica número 1 até o final do vídeo gente são dicas que eu retirei de quem já vende na rua tá? de quem já tá anos vendendo na rua de quem chega a faturar 10 mil reais por mês vendendo brigadeiro na rua como eu já entrevistei né? vocês sabem que eu já entrevistei pessoas aqui no canal que chegam a faturar 10 mil reais por mês na rua vendendo brigadeiro então são dicas realmente que vão fazer a diferença no final do teu dia tá? então anota aí papel alumínio vai ajudar bastante tá? dica número 1 top dica que você não pode deixar de colocar em prática tenha boas embalagens sim gente se você vai vender brigadeiro na rua principalmente nesse momento que eu não posso falar o nome aqui mas vocês sabem que nosso país tá vivendo né? de saúde e tudo é o que eu recomendo é que quando você for vender brigadeiro na embalagem na individual um por um você venda compra as embalagens individuais essas embalagens vocês encontram facilmente em casas de embalagem dessa cidade ou na internet e quando você for vender o kit por exemplo de 6 de 10 brigadeiros você coloque também em embalagens separadinhas na hora de vender você já ofereça para o seu cliente na embalagem tá? sim higiene proteção e para outras pessoas não ficarem ali em cima do brigadeiro sabe? não ficar ali em cima do brigadeiro às vezes correr o risco de contaminar alguma coisa assim então assim embalagem individual embalagem de kit vai fazer com que o seu produto fique mais protegido e mais do que isso você acha que as pessoas não notam? os clientes não notam? mas eles notam sim as pessoas vão olhar para as suas embalagens e vão ver que você é uma pessoa que tem higiene você é uma pessoa que pensa na saúde do próximo isso tá muito em alto isso é muito importante sempre foi importante mas eu só estou enfatizando mais por causa da época que nós estamos vivendo então é bem importante ter embalagens seguras se você fizer essas 5 dicas aqui na hora de vender eu te garanto que você vai voltar para casa sem brigadeiro dentro do seu isopor tá? e com dinheiro no bolso aceite pix também no pagamento não saia para vender na rua sem aceitar pix porque hoje em dia as pessoas não andam com dinheiro e espécie então você vai trabalhar muito com pix tá? dica extra aqui para vocês e além gente de tudo que eu falei nesse vídeo até agora de todas essas dicas o que eu tenho uma mais para te falar aqui é que para você ter um diferencial da tua concorrência na rua ou vendendo pela internet enfim você vai ter que saber fazer os melhores brigadeiros os mais gostosos brigadeiros gourmet além de saber vender porque eu sei que aqui saber fazer porque eu sei que aqui no youtube tem um monte de receita além de saber fazer você vai ter que entender como tirar o custo desses produtos como é tirar o preço de venda você vai ter que aprender por exemplo como armazenar congelar massa como trabalhar com massa para vender em grande quantidade você vai ter que aprender macetes específicos da área de venda em quantidade para que você consiga fazer o seu negócio prosperar eu não quero que você saia de casa no primeiro dia de vendas e volte para casa frustrado querendo desistir como acontece com um monte de gente que não tem conhecimento eu quero que você saia de casa para vencer então pensando nisso gente eu pesquisei bastante vocês sabem que a minha vida é pesquisar formas de vender eu pesquisei bastante e encontrei um curso online que eu tenho certeza que vai te ajudar vai te ensinar todo o beabá sobre vendas de brigadeiro tudo que eu falei até aqui até agora preço de venda markup custo tudo mais e muito mais que eu quero te mostrar na tela do meu computador eu só peço que você fique aí agora até o final do vídeo que eu garanto que essa parte vai fazer toda a diferença tá bom então bora lá temos aqui gente o curso online de brigadeiro gourmet tá eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo aqui pra vocês também vou deixar nos comentários então depois de assistir o vídeo termina o vídeo primeiro depois vai ali pra conferir que eu acho que vocês vão gostar bastante vocês sabem que eu venho aqui sempre no canal da dica de amiga pra vocês dicas que realmente eu acho que vão fazer você sair de onde você tá e pra onde você quer chegar estudar fazer um curso online como esse é o primeiro passo gente de verdade eu não quero que você se frustre eu não quero que você passe dificuldades desnecessárias por que dificuldades desnecessárias porque uma pessoa que tem conhecimento ela elimina um monte de pedras do caminho sabe um monte de pedras do caminho que as vezes ela teria só por falta de conhecimento com conhecimento ela elimina então é por isso que eu acho tão importante a capacitação tá tem um vídeo aqui inclusive muito legal pra vocês assistirem não vou passar aqui pra vocês pra não me estender muito tá o legal desse curso gente é que ele foi feito pra quem tá realmente com falta de emprego pra quem não consegue tem aquela sensação de potência sabe de não conseguir ajudar dentro de casa ou não ajudar o tanto que gostaria pra quem já passou pela sensação de ter boletos ou passa né pela sensação de não ter boletos pagos então o curso ele é feito pra esse perfil de pessoas que eu sei que é o perfil de muitos de vocês que me assistem né a Pindaíba né eu sei disso então esse curso é feito pra você sabe pra você se você tiver aí querendo mudar de vida ou enfim com falta de emprego é feito pra você tá o legal do curso gente é que ele tem mais de 90 receitas de brigadeiro gourmet eu vou repetir 90 gente não é nenhuma nem duas nem três se você fizer 10% dessas 90 receitas eu tenho certeza que você já vai ganhar em um salário de pelo menos 2 de 500 a 3 mil por mês é claro além de fazer as receitas você vai ter que por exemplo saber vender que aqui te ensina também te dar dicas de como vender e gente olha só ele vai te ensinar também a conservar como fazer a conservação no transporte que é bem importante custo de preparação vai te ajudar também eu sei que muitos de vocês que me assistem tem dívidas tem dívidas dívidas também mas tem dúvidas na precificação dos produtos né dos alimentos então vai te ajudar a tirar custo e lucro vai te ensinar a fazer vai te ensinar tudo sobre tipos de chocolate ponto do brigadeiro tá sim tem um ponto ideal pra cada tipo de brigadeiro você vai aprender a fazer nesse curso você vai aprender tudo sobre tipos de granulado glucose também que é algo que se usa bastante pra fazer brigadeiro gourmet que fica né uma delícia brigadeiro com glucose geralmente aquela casquinha é é feita aquela casquinha tipo casquinha de maçã do amor sabe é feita com glucose você vai aprender a fazer esses brigadeiros tão bem que vai ser um sucesso eu geralmente quando tem pra vender eu compro com glucose vai ter dicas de embalagens tá então pra você que é ainda não sabe tá perdido na questão de embalagem vai ter também aqui vai te ensinar sobre tudo sobre embalagem rendimento de cada receita e por aí vai tá acessa aí o link porque tem muita coisa pra você ver pra você aprender né sobre o curso tem aqui também alguns depoimentos de algumas pessoas que fizeram o curso já trabalham na área mas eu nem vou me prolongar muito nisso aqui porque vocês sabem que todas as dicas que eu faço passo aqui pra vocês já tem o selo de aceitação do canal já tem o selo de aceitação eu já vi pessoas empreender graças a esse curso então é só por isso que eu trago aqui pra vocês tá aqui tem algumas imagens do que você vai aprender olha só que delícia gente só de olhar já me dá água na boca que vocês sabem que eu sou uma formiga quem me segue lá no insta sabe como eu sou formiga então então gente olhar essas fotos pra mim aqui é uma perdição tá além de tudo que eu passei você ainda vai aprender como empreender como bônus aqui vai aprender a fazer brigadeiros alcoólicos vai aprender a fazer brigadeiro recheado beijinho lucrativo e muito mais é o curso mais completo da internet assim mais completo da internet das minhas pesquisas é o mais completo da empresa mais renomada na internet que já tirou mais de 10 mil pessoas da Pindaíba tem pessoas que fizeram esse curso que hoje faturam facinho facinho 3, 4 mil por mês de salário sustentam sua família tá pais de família tá sustentam a sua família graças aos brigadeiros né graças aos deliciosos brigadeiros e a esse curso eu acho que pode ser a sua realidade também né o que que você acha do lado daí comenta aí pra eu saber gente o melhor desse curso é o preço olha aqui ele custava 97 e tá numa promoção por só 47 reais como que o produtor do curso faz isso eu não sei tá porque 47 é um preço muito barato mas você pode confiar tá ele custava 97 então se você clicar no link aí da descrição tiver por 47 aproveite e se você clicar aí no link da descrição tiver por 97 não brigue comigo que eu não sou dona do curso eu só venho passar a dica de amiga aqui pra vocês tá então pra se inscrever no curso é só você clicar aqui pra comprar agora no botão né nesse botão e aí vai redirecionar pra uma página de pagamento segura preenche seus dados faz pagamento via pix cartão boleto como você quiser depois de feito o pagamento leva um tempinho pra plataforma do curso que é tudo automatizado né processar o pagamento então se for boleto leva um dia pix eu acho que é na hora e cartão é na hora se não me falha a memória mas pode demorar algumas horinhas ali pra processar o pagamento e aí você recebe por e-mail os dados pra acessar as receitas e o material do curso tá bom bom gente esse foi o vídeo de hoje então espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado um super beijo forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau